A nação me abraçou, aqui vivemos intensamente, nos apaixonamos, sorrimos, sofremos, vibramos, quebramos barreiras, se é para o bem da nação, eu fico. E aí Gabi, tudo bem, está demorando, vem para aí, a chinchita está esperando aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lá vem o matador que faz o torcedor prever cada jogo, dizendo hoje tem gol e é do Gabigol, sem nem duvidar um pouco. Tá poderoso esse senhor, tipo um vingador, com poder no pé e a força de um trato, não sei de onde o dom brotou, só sei que hoje tem gol e vai ser do Gabigol. Com sua magia até criou um clone torcedor, mas teu revestraves e o trem se espalhou, não sei como isso aí rolo, só sei que hoje tem gol e vai ser do Gabigol. Aguenta, 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 vai, aguenta o Gabriel Barbosa, aguenta, 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 vai, ah, ele tem fome, né? Aguenta, 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 vai, tá com raiva, a morte, as costas, aguenta, 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 só chora, só chora, só chora, só chora. Aguenta, 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 agu Quem pega o moleque vacilou, levou, até em libras declarou, que hoje tem gol, e vai ser do Gabigol Já fez fusão pra dar mais show, arrasca bigol, saia de insupremo, crack matado Não sei o que o Bruno tentou, só sei que hoje tem gol, e vai ser do Gabigol Aguenta, 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 vai, aguenta o Gabriel Barbosa, aguenta, 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 vai Ah, ele tem fome, né? Aguenta, 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 vai, tá com raiva a morte, as costas, aguenta, aguenta, aguenta Só chora, só chora, só chora Eu fui de parola, eu fui de gira 这ividdão rompética prima do go. ubasta, aguenta, 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 wow Especial do Capul. Think I'm gonna light it up Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.